Bruno Camarão e uma tarde-noite em que deu tudo certo. A entrada do Mosquito no lugar do Juliano, quando o Adson entra, também come a bola. Quando o Cantillo é obrigado a entrar na vaga do Duqueiroz, porque já estava amarelado o titular no jogo de hoje, o colombiano também come a bola. E até o Fagner na lateral esquerda hoje, de fato, como o Napoleão falou, torcedor alvinegro hoje vai embora contente para casa. É, entrando como zagueiro pela esquerda na reta final, impressionante. E o Mantuan virando um ala, substituindo o Piton. Eram quase 35 minutos de bola rolando, o Corinthians vencendo por 4 a 0 e o Vitor Pereira querendo mais e querendo mais. E acho que esse é o mantra desse treinador que vem com grande expectativa e que consegue uma resposta imediata, muito positiva, depois de um clássico em que o time jogou de maneira frustrante, especialmente na primeira parte. O Corinthians tem uma ideia, o Corinthians tem objetivos a serem traçados e o Vitor Pereira, aos poucos, vai tentar implementar isso. O que fica claro, é um Corinthians que vai tentar dominar o adversário a partir da posse de bola. Vai tentar ser agressivo, quando perde a bola vai tentar retomá-la o mais rápido possível. Isso tudo demanda sincronia, demanda ajuste, demanda tempo. Mas hoje, contra um adversário extremamente frágil, o Corinthians não teve qualquer tipo de barreira, de adversidade, de problema. E fez o que fez, uma goleada acachapante. Há muito e muito tempo não se viu o Corinthians jogar nesse ritmo de intensidade, de produção, de chances criadas, com jovens entrando e se incorporando a um time que estava mantendo o nível de organização. E tudo deu certo. Então a Ponte Preta virou, pura e simplesmente, um sparring. Diz muito esse jogo sobre o Corinthians, claro, mas diz muito também sobre o nível da Ponte Preta. Havia um adversário frágil do outro lado. E o que você, como adversário qualificado, tem de fazer? Mostrar toda essa diferença em campo, no placar. Foi o que o Corinthians fez, um 5x0 impressionante. Pelos momentos, especialmente do primeiro tempo, com o Mosquito jogando demais na vaga do Juliano, uma mudança pontual. Do Queiroz, exposto como primeiro volante, não conseguiu sustentar a marcação sozinho. Tomou cartão amarelo e acabou sendo substituído. E a entrada do Cantilho, não que o Cantilho tenha feito uma partida exuberante, mas ele, com a bola nos pés, tem muita qualidade, inegavelmente. É um jogador que faz a construção. O segundo gol nasce também com a participação dele. Num passe para a direita, a chegada do Fagner, cruzamento para trás e a finalização do Paulinho. E sem a bola, ele, sem estar amarelado, teve também bastante ímpeto para avançar nos espaços e tentar roubar a bola no campo de defesa da Macaca. Renato Augusto passeando. William, numa partida simplesmente espetacular. O William tem uma característica de um a um, de imposição, de velocidade, que chama atenção para esse nível de desempenho do futebol brasileiro. Ele é muito acima da média. Do lado direito, o Adson jogou demais, fez um golaço, foi premiado também, recebendo um lindo passe do Fagner, que no fim do jogo ainda fez, como zagueiro, uma intervenção, evitando o que seria o gol de honra da Macaca. Tudo deu certo. Foi um Corinthians atento, concentrado, exibicionista. Um time que se apresentou ao público e não se limitou a sentar na vantagem. Sempre quis mais. Essa é a marca do Vitor Pereira. Pelo menos na teoria e na prática, ele já tem apresentado. O que vai acontecer na quinta-feira diante do Palmeiras, sai uma outra história. Vai enfrentar um outro adversário, que está num outro patamar, que tem um gabarito, que tem um treinador extremamente qualificado, que tem jogadores muito melhores que a Ponte Preta. se vai conseguir vencer ou não, é outra coisa. Mas que chega com a cabeça em pé, pronto para competir, eu não tenho dúvida disso. Comentarista Band News FM, Bruno Camarão. Amanhã está de volta no Clássico, tem Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Você comenta tudo. Um abraço, Camarão. Valeu, Maurício. Um abraço. Até amanhã. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado.